...os cinco de Anibudas, então hoje a gente vai andar nessa direção. Eu considero que a parte da presença foi introduzida, vocês tentaram meditar um pouco, deve ter dado alguns problemas, mas aquilo está introduzido, esses vários elementos estão introduzidos. Agora a gente precisaria lembrar novamente que essa complicação do caminho gradual é caminho gradual, caminho gradual é alguma coisa que vai por etapas. E esses instrumentos podem ser apresentados de uma forma mais direta, muito direta, um pouco menos direta, e desse modo gradual. Então, quando nós vamos avançando por esse processo gradual, a gente termina encontrando essa possibilidade de, a gente poderia dizer assim, de dirigir a mente, mas agora isso ficou mais complexo, né? Dirigir a mente, dirigir a energia e estabelecer a paisagem ou a mandala, né? Então a gente ficou com essa linguagem, assim. Então a gente está vendo que a coisa somente, ou seja, só o pensamento onde nós estamos focando, isso é insuficiente. Caso contrário, a gente foca o pensamento, mas tem um entorno, ou seja, tem uma paisagem que sempre leva aquilo numa outra direção. Então a gente se defronta com a necessidade da disciplina. A disciplina é um obstáculo também. Ela é uma vantagem ou obstáculo. A disciplina nunca vai nos deixar relaxar. É sempre um controle artificial, né? Por outro lado, a disciplina nos desgasta, porque ela nos obriga a usar energia contra a própria energia, né? A energia está vindo numa direção, a gente tem que parar aquilo e fazer uma força numa outra direção. Então vocês vão se perceber tensos, trabalhando com disciplina. E aí surgem efeitos colaterais, do tipo, a gente olha o mundo todo e resolve disciplinar o mundo, resolve disciplinar todo mundo que está em volta, e já acham que o mundo está perdido mesmo, porque afinal eles não nos escutam, eles não obedecem o que a gente está dizendo. É uma situação grave, né? Então a visão da disciplina, eu não vou dizer que ela não seja útil. Ela é útil, mas a gente precisa colocar ela no lugar dela. Mais ou menos como tratamento de choque, né? Um tratamento de emergência. A gente precisa dirigir a própria energia, dirigir paisagem e tudo. E nós vamos trabalhando nisso. E na medida em que nós vamos posicionando esse tema, vamos posicionando a energia, a mente, e o mandala, enfim, a gente vai entender que as paisagens convertem para as mandalas, que são lucidez. E aí de dentro das mandalas é que nós vamos nos movimentar. Então aí nesse ponto, é como se a gente tivesse avançado até essa condição de que a gente no mínimo antevê a possibilidade da liberdade, né? A gente mais ou menos, ou pelo menos intelectualmente a gente entende isso, e um pouco, eventualmente, a gente é capaz de trabalhar com energia e aí parar dentro desse espaço. Aí vem essa abordagem de Vajra Sattva novamente, né? Ou seja, nós vemos essa condição de presença como alguma coisa lúcida, livre, mas na abordagem de Vajra Sattva, que é, depois nós fazemos muitas oferendas de Samantabada, né? Que fica claro o aspecto Vajra da realidade. E a gente termina descobrindo que a natureza primordial, ela pode ser vista em meio às aparências. Não precisa parar assim, branquear tudo para ver um estado de liberdade. Nós podemos ver o estado de liberdade já na própria aparência que as coisas tomam. Quando nós estamos operando com a mente condicionada, as aparências, elas nos arrastam para coisas causais, para a gente sustentar a energia e nós ficamos presos dentro da roda da vida. Mas aqui nós estamos vendo essa possibilidade de nos defrontando com as aparências. Nós não temos nenhum tipo de fixação kármica, mas nós vemos as aparências como expressão dessa liberdade original e a gente, ao ver a aparência, nós localizamos o Guru primordial. praticamos o Guru Yoga com a natureza primordial. Então, esse ponto de Guru Yoga, ele é super importante, porque aí nós vamos tomar refúgio, vamos tomar refúgio verdadeiramente no Guru Absoluto. Essa noção do Guru Absoluto, ela é interessante, porque às vezes a gente fica um pouco frustrado, a gente gostaria de tomar refúgio em alguma coisa mais palpável do que o Guru Absoluto. e a gente pensa, pá, agora o Guru Absoluto é quando Yashutsugyal se preparar para morrer, então ela se despede das alunas dela e aí elas, ainda que tenham ouvido todos os ensinamentos, ainda que entendam a natureza primordial de tudo, alunas de Yashutsugyal, que é igual ao Guru Rinpoche, aí elas choram, parecem mulheres, aquela coisa mais e amor, aí Yashutsugyal diz, eu vou estar sempre junto, eu só como o espaço, aí piorou tudo, eu não quero o espaço, eu quero a coisa mais quentinha do que o espaço, mais fofa do que o espaço, situação grave, mas isso é o aspecto de Guru Yoga, e mesmo se a gente quiser olhar a mente, a gente diz, não, eu quero tomar refúgio no Guru, assim, carne e osso, é necessário entender que o Guru de carne e osso, a única coisa que ele tem de fato é o refúgio dele na natureza primordial, ou seja, se ele tiver esse recurso, ele é um Guru, se ele não tiver esse recurso, esse refúgio, ele está refugiado no que? Em alguma coisa que se move, aí situação grave, não vai resolvendo, por outro lado, então o Guru Yoga, eventualmente a gente toma refúgio em alguma coisa que se move, mas se a gente aprofundar esse refúgio no Guru que se move, a gente descobre que ele mesmo está apoiado no Guru primordial, então o segredo desse movimento é sempre se apoiar na natureza primordial, e quando a gente olha para os mestres, a gente olha para eles tentando ver onde é que eles se apoiam, onde é que é a fonte de refúgio deles, então se diz que é uma linguagem assim do reino dos demônios famintos, se diz que o encontro do mestre com o discípulo, é o encontro entre dois ladrões, referindo seres famintos, o aluno tenta roubar a mente do mestre, e o mestre tenta roubar a obscuridade do aluno, não fica roubando um do outro, mas essencialmente quando o aluno tem êxito, ele consegue roubar a mente do mestre, então é isso, o mestre também é verdade que se a gente for olhar pelo reino dos deuses, a gente vai dizer, vai olhar, não, na verdade não é o encontro entre dois seres famintos, mas é assim, o aluno quer oferecer para o mestre toda a sua negatividade e se livrar dela, e o mestre quer oferecer para o aluno a mente primordial, esse é um encontro no reino da generosidade, mas essencialmente esse é o ponto, então esse aspecto da natureza primordial é assim, aí se nós tivermos esse encontro com essa natureza, aí esse aspecto mais cálido ele brota por dentro de nós, aí vem os cinco lungas de uma forma que não flutua, aí a gente não tem a necessidade de imaginar que a gente precisa de um pai ou de uma mãe ou de uma relação humana para que a nossa energia se sustente, ela se sustenta por si, é como se nós saíssemos das conexões com o reino dos seres famintos, onde nós estamos buscando sempre energia de algum modo, e a gente andasse por uma direção, assumisse um papel de Bodhisattva, aquele que irradia, não aquele que captura, mas por um longo tempo nós somos aquele que busca, que busca encontrar, porque isso é o samsara, samsara é assim, mas aqui nós estamos agora nos preparando para irradiar, então esse é o aspecto de Gurioga, a gente pode falar isso como Gurioga, aí dentro dessa noção de Gurioga, aí nós observamos Guru Rinpoche, a gente vai pensar, bom, agora vão roubar a mente de Guru Rinpoche, haha, mas ele já morreu, como é que não vão roubar a mente de Guru Rinpoche, aí vem um ponto super importante que a mente de Guru Rinpoche essencialmente não é a mente de alguém que tinha um corpo, as mandalas elas não nascem e não morrem, elas não têm, elas são emanações da mente primordial, então Guru Rinpoche continua vivo como sempre, talvez um pouco mais vivo, um pouco mais amplo, no sentido de que ele está mais disponível, assim Guru Rinpoche ele é simbolizado pelos cinco Jani Budas, a mente dele é isso, então se Guru Rinpoche na forma, na aparência física ordinária, como um ser humano, ele desaparece, a mente dele segue, então esse é um ponto super importante, ela segue vivo, porque ela também tem Lung, então segue vivo, Guru Yoga, o que que é? Nós acessarmos essa mente, então para nós nos manifestarmos no mundo, que é agora o ponto, o que nós vamos fazer com a nossa mente primordial? Aí vem a etapa de ação, ação e fruição, então essas etapas, elas são justamente a ação e fruição da mente do Buda, e nesse caso nós estamos tomando a mente do Buda como manifestação das várias deidades, especialmente cinco jane-budas, Vajra Sattva, Tchenesic, então nós vamos olhar assim, esse é o ponto, o que que a gente faz no mundo? Então a gente também pode fazer um atalho mais direto, vamos supor que a gente não começasse com geração de méritos, que é a etapa da fase dois, fase dois, a gente mais ou menos se organiza, então eu vou fazer coisas boas e não vou fazer coisas ruins, então isso eu vou gerando méritos que me permitem um pouco mais adiante tomar motivação de seguir o caminho, um pouco mais adiante evitar as ações negativas, promover as ações positivas e meditar, já na perspectiva do caminho mesmo, e nós vamos indo até que a gente obtenha essa clareza sobre visão, quando a gente obtém a clareza sobre visão, nós vamos testar isso nas condições práticas, e estabilizando essa visão nas condições práticas, nós entramos na prática de ação no mundo, de tal modo, depois, fruição dessa ação, ou seja, ação sem tensão, sem uma condução artificial, essencial. Então, esse processo todo, ele é o que nós estamos mais ou menos seguindo, quer dizer, mais ou menos não, nós estamos seguindo esses blocos. agora, a gente chegou na etapa de visão, como se a gente tivesse examinado essa etapa de visão, e nós vamos tratar a etapa de ação no mundo, fruição, meditação, juntos. Então, a gente medita uma certa parte, estabiliza Rigpa, de algum modo, a partir do silêncio. agora, seria a etapa de Samapati, onde nós vamos testar isso enquanto a gente anda no mundo. Para testar isso, nós precisamos das condições do mundo, para as condições do mundo, melhor entrar no mundo já tentando usar a mente de forma lúcida, não entrar pelo samsara, entrar com a mente lúcida. Aí vem os cinco dianibudas, que são o método de nós agirmos no mundo de forma lúcida. A noção assim de que Guru Rinpoche passa em corpo, mas a mente dele fica, então está associada às deidades, aos cinco dianibudas. E, por outro lado, os cinco dianibudas, por que que eles não passam, né? Como é que eles não passam? Por que que o tempo não toca aos cinco dianibudas? Isso seria assim, porque os cinco dianibudas, eles são a lucidez que brota da natureza primordial. Então, seria mais ou menos assim, a gente senta em silêncio, o Buda senta em silêncio, o Buda primordial. Aí, quando ele vê o engano construído na forma de um samsara, ele vê aquilo e, ao mesmo tempo, como que ele vê aquilo? Ele vê aquilo já manifestando a mente de Akshobir. É como se ele emanasse a mente de Akshobir. Porque, para ver aquilo, ele precisa ver como que a mente daqueles seres que se autossurgem, autossurgidos, como que a mente daqueles seres está operando. isso já é a sabedoria do espelho. Então, quando ele entende isso, ele já entende o obstáculo do ser. Ele vê como é que o jogo é montado. É mais ou menos, por exemplo, a gente está livre do jogo de xadrez, mas a gente olha para o jogo. Ah, então é isso. As pessoas olharam para essa peça e disseram, isso aqui é uma torre que só pode fazer isso. Ah, isso aqui é um cavalo. As pessoas olham para isso, o cavalo só pode fazer tais coisas. E a pessoa olha, em vez de pensar que ela está aprendendo a jogar, a pessoa aprende como é que a artificialidade daquele jogo se estabeleceu. Então, isso é o Budak Shubha, a sabedoria do espelho. Quando a pessoa olha para aquilo, ela tem na mente uma certa coisa que ela espelha sobre a peça e agora ela vai jogar. Um jogo como esse é muito interessante, porque ele não é um jogo que se aplique a alguém, ele é um jogo que se aplique no mínimo a duas pessoas. Ele tem o outro do outro lado, eles se comunicam através do engano. Eles criam um engano que é uma linguagem comum e se relaciona através daquilo. Aí a gente tem a impressão que tem uma peça separada da própria pessoa e aquilo começa a haver um encontro entre mentes que têm visões parecidas, obedecem a estruturas semelhantes, mas operam de um modo um pouco diferente. Então, isso é super interessante de olhar como que isso se dá. Aí nós olhamos com o olhar do Budak Shubha. de um modo de olhar nós não estamos olhando um jogo de xadrez, a gente está olhando uma circunstância do mundo. Então, enquanto a gente olha isso, do mesmo modo tem assim, a pessoa tem a sua casa, só que a sua casa não é a sua casa, a casa é como ele constrói na mente. Ele tem seus filhos que não são seus filhos, são um filho como ele constrói na mente. Aí aquilo vem indo assim. Então, aquelas peças atuam num tabuleiro mais amplo na relação com outras pessoas e aquilo vai andando assim, tudo construído. Mas a pessoa não pensa que é construído. A pessoa pensa na configuração das coisas, aí ela tem as reações emocionais correspondentes às configurações, como ela vê. Então, o Buda olhando para isso, ele está exercendo a sabedoria do espelho. Ele está vendo como que a mente do outro se espelha na descrição que ele faz do próprio mundo. Aí está corpo, energia, mente, paisagem, está tudo descrito. Então, a sabedoria do espelho imediatamente produz a compreensão do lodo e da água. Produz a visão do sofrimento. A pessoa vê o sofrimento quando nós estamos usando isso. A sabedoria do Buda é que chove, a sabedoria do espelho. A gente vê o sofrimento surgindo. Aí brota o talo. São os praticantes, brota o talo. Se a gente é irmão, a gente diz, viu, foi o que eu disse. Não me seguiu, não fez o que eu disse para fazer, então é isso mesmo. Agora, eu não ajudo. Pode esperar que outro ajude, mas eu estou fora. Se for o pai, talvez faça isso. Se for a mãe, vai dizer, pobrezinho, não, te dá um jeito com certeza. Não? Depende da mamãe. Mas, a mamãe lelê, como é que faria assim? Está mudando. E aí, essencialmente, nós temos essa circunstância. E agora? o que nós fazemos? Então, vamos supor que brote o talo em nós. Brota o talo. Aí brota essa aspiração de trazer benefício. A gente não vai conseguir trazer benefício se não usar a sabedoria do espelho. Então, vai surgir com a sabedoria do espelho, brota isso e brota compaixão. A gente olha compaixão pelos seres que estão presos. ainda assim, se aplica perfeitamente. Nesse nível, se aplica perfeitamente essa descrição que é assim. O Buda diz, eu manifestei um corpo de sonho para benefício de seres de sonho imersos em sofrimento de sonho. É assim. Aí o Buda Kishabu vai dizer a mesma coisa. Eu manifesto um corpo de sonho para benefício de seres de sonho imerso em sofrimento de sonho. Alguém que está sofrendo no meio de um tabuleiro, sofrimento de sonho. A identidade do jogador, identidade de sonho. O ser de sonho imerso em sofrimento de sonho. Mas os sofrimentos são todos de sonho. Tudo por engano. Então, se tem algum lugar para os bodhisattvas se manifestarem, é no meio do sonho e do engano. É isso. Não há um outro lugar. Aí mesmo é que vai brotar o talo de sonho. É assim. A flor de lótus de sonho, o bodhisattva de sonho. Então, nós estamos nessa circunstância. Se isso não fosse de sonho, não tinha como resolver. Sendo de sonho, a gente tem chance. E aí brota compaixão e esse mesmo olhar do Budakishu pode fazer surgir surgir amor também. Amor, num sentido muito amplo, seria ver no outro as qualidades da mente búdica. Ver no outro o aspecto mais elevado. Se a gente não conseguir ver isso, que a gente veja alguma coisa propícia ao caminho. Que a gente veja qualidades positivas, algum nível de qualidades positivas. Aí vocês vão perceber que se vocês têm um namorado e uma namorada, mesmo nessa circunstância, isso se aplica. Porque quando a gente olha para o outro e vê qualidades positivas no outro, nós desenvolvemos uma apreciação que se aproxima dessa noção de amor. então essa é uma prática super importante. Aí nós vamos ver compaixão e amor. Agora quando nós vemos compaixão e amor, surge alegria em nós. Se nós desenvolvermos realmente uma mente de Bodetita, nós vamos olhar para todos os seres desse mesmo modo. A gente vai chegar à conclusão que a gente não tem que escolher para uns a gente olha de um jeito, para outros a gente olha de outro jeito. A gente tenta olhar todos com esse olhar. então isso é equanimidade, uma igualdade de ânimo, uma igualdade de disposição em relação a todos os seres. Então os seres todos a gente olha com compaixão e amor, alegria e equanimidade. Se eles estão indo bem ou estão indo mal, é isso. A gente não vai desanimar pelo fato de que eles estão indo mal, ou estão passando mal pelas coisas. Então a gente vai usar isso. Aí como meios hábeis, a gente vai usar o Sutra do Diamante. É o Manual da Ação do Bodhisattva, Sutra do Diamante. O próprio Buda vai falar isso. É o Sutra que os mestres transmitem, o Dharma. Então, na transmissão de mestre de um para o outro, é o Sutra do Diamante. O que é essencialmente a prática de generosidade, com suje, compaixão, amor, alegria e equanimidade. Então estamos praticando isso porque nós praticamos o Buda Kishoga, a sabedoria do espelho. Então brota em nós generosidade. Só que isso é chamado de perfeição da generosidade. E essa perfeição da generosidade, ela é chamada assim porque não há uma generosidade dentro dessa generosidade. Esse é um ponto interessante assim. Por exemplo, a pessoa não tem a sensação de que ela está pegando alguma coisa e oferecendo para o outro. A pessoa, ela não se vê generosa. É parecido com os filhos. Por exemplo, a gente compra roupa para os filhos e veste os filhos. A gente não sabe quem é que sai ganhando. São os pais que compraram e agora vêm os filhos bem ou os filhos que ganharam a roupa e agora estão bem. A gente não sabe quem é que sai ganhando. Ou uma professora ensinando uma criança a ler e escrever. Quando a criança começa a olhar para as coisas e balbociar as sílabas e começa a ler, não sabe quem é que ganhou aquilo. Se foi a criança ou se foi a professora. Então, no Dharma também, quando alguém avança no Dharma, não sabe quem é que ganhou aquilo. Porque é uma alegria para todo lado. Então, esse é o ponto. Isso é generosidade. isso é chamado de generosidade. Mas, de modo geral, generosidade é quando a gente tira de nós e dá para o outro. Aí faltou um pedaço aqui e o outro ganhou. A gente já avisa, eu estou sendo generoso pela última vez. Alguma coisa assim. Então, a gente tem uma sensação de que às vezes os pais e mães também são generosos pela última vez. Aquilo não é propriamente a perfeição da generosidade. Aquilo é generosidade, mas não é perfeição. Perfeição não tem alguém nisso, que tem essa sensação de que está dando e o outro recebendo. Então, no texto é isso. No texto que vocês vão ver. Ele não tem a sensação de que um dá e o outro recebe. Então, isso é generosidade. Esse ponto, ele é trabalhado também no taoísmo. O taoísmo é muito interessante. Lao Tse, ele vai olhando essas várias expressões e ele vai dizer onde existe a generosidade é porque não existe a generosidade. Onde se fala de paz é porque não há paz. E assim por diante. Onde se fala de virtude é porque a virtude declinou. Esse é um ponto muito interessante. Porque onde a generosidade declinou, aí nós falamos de generosidade, enfim, porque a gente aspira aquilo, mas aquilo está perdido. Por isso a gente fala. Onde a gente fala de justiça, é porque a justiça se foi. E assim por diante. É muito interessante essa abordagem. Então, do mesmo modo, a gente vai usar essas seis palavras, mas a gente já tem essa disposição de cuidado com relação às palavras. A gente não vai fazer generosidade, nos vamos nos referir à perfeição da generosidade. Aí, do mesmo modo, a gente pratica compaixão, amor, alegria e conimidade, aí surge perfeição da generosidade. na sequência, surge a perfeição da moralidade. Ou seja, nós não vamos prejudicar os outros seres na sensação de que nós vamos produzir algum benefício para nós. A moralidade corresponde a essa visão inseparável. do mesmo modo, é uma perfeição. Então, nós não temos a sensação de algum esforço para isso. Isso se torna uma fruição da moralidade. Generosidade, moralidade. Aí, nós temos a fruição da paz. Se a gente falar sobre a instalação da paz, a paz também. onde há paz é porque não há paz. Então, aí é a perfeição da paz. A perfeição da paz significa a fruição da condição da paz, que é natural, porque se nós estamos praticando compaixão, amor, alegria e conimidade em todas as direções, e mais generosidade e moralidade, a paz se estabelece naturalmente. Se a gente nomear a paz, aquilo atrapalha um pouco. A gente encontra uma pessoa verdadeiramente em paz, perguntando, você está em paz? A pessoa como paz? Ela não tem a sensação de que ela está em paz, porque não tem esse contraste, ela estabeleceu aquilo. Então, tem uma fruição da paz. mas tem uma fruição da paz, a energia da pessoa não oscila. Se vocês forem olhar com cuidado, a perturbação da energia é a intranquilidade. Essa intranquilidade é a quebra da paz. Se nós temos uma perfeição da paz, é porque então nós já temos a condição para a estabilidade da energia. A energia estabiliza. Os cinco longos estabilizam. abertos. Um por um dos longos estabilizam. Nós olhamos e passa. Então, se passa, se estabelece, a energia está estável, energia constante. Aqui, nesse caso, seria uma energia constante altruísta, porque nós somos bodhisattvas. Então, a gente está em ação no mundo, trazendo benefício aos seres, se movendo. Então, energia constante, se estabiliza, a meditação se estabiliza. A energia se estabiliza, a mente se estabiliza. Se a energia se estabiliza, a mente se estabiliza, aí brota prajna. A compreensão que vem a partir desse estado de lucidez e abertura. Aí vem sabedoria. A sabedoria não é sabedoria apenas, é prajna. Essencialmente, prajna é rigba. É brota lucidez. Então, seis perfeições. Então, aquela brota sem fabricação. Assim, se a gente simplesmente se dedicar a meditar entendendo o mundo dos outros, aí nós já estamos fazendo a yoga, é como se a gente tivesse uma conexão kármica com a deidade Akishubi. No Vajrayana com sinais é descrito assim, é como eles personificam esse tipo de lucidez e a gente usa essa linguagem como se tivesse uma conexão com alguém. Eu não gosto muito disso porque essa é uma visão de passagem, melhor uma visão de Zotin, onde nós não estamos vendo a deidade separada, nós estamos vendo alguma coisa, estamos vendo uma mandala que nós podemos adentrar e nos dissolver dentro dessa manifestação e não como se fosse alguma coisa que eu me relaciono. mas o budismo tibetano usa essa linguagem como se nós tivéssemos uma relação com a deidade. Aqui eu menciono isso só de passagem porque a gente vai costurando as várias linguagens fazendo convergir isso para essa noção de que então nós podemos manifestar o Buda Akishubi na fala da sabedoria do Buda Akishubi que se manifesta desse modo a sabedoria do espelho nós entendemos a mente dos seres como que ela está operando entendemos que isso produz sofrimento fazemos brotar o talo e o lótus vai surgir como a própria sabedoria do espelho que gera compaixão amor alegria com a animidade generosidade moralidade paz energia constante concentração e sabedoria se a gente ficar simplesmente nessa prática a gente vai atingir liberação completa vai atingir realização completa atingir iluminação isso pode ser uma forma maravilhosa de a gente se manifestar no mundo e pronto por outro lado enquanto nós praticamos o Buda Akishubi as outras sabedorias elas surgem elas não são separadas as cinco sabedorias elas vão brotar e produzir o mesmo efeito cada um dos cinco djani budas é uma porta completa é como se fosse yoga do Buda Akishubi se tomou aquilo vão até o fim ele abre tudo ele abre os cinco djani budas ele vai abrir tudo se vocês olharem a mandala quatro lados como está aqui em cima vocês vão entrando pela aquela portinha ali portinha azul assim daqui para o branco surge naturalmente mas vocês podem entrar pela porta amarela em direção ao branco podem entrar pela porta vermelha ou pela porta verde tem uma portinha ali não sei se vocês viram aliás está aberta então a mandala tem esse acesso é claro que a gente sempre pode dizer essa porta tem um guardião tem que dar a senha não cruza é assim cada porta tem um guardião é bonito de ver assim se a pessoa não dá a senha não entra mas isso não é que seja assim mesmo é que se a pessoa não tiver os preliminares não entra como é que a pessoa vai cruzar por uma coisa que ela não consegue nem ver então isso é o obstáculo se a pessoa tiver uma mente muito oscilante não consegue ver por isso que o caminho o caminho gradual ele termina sendo muito útil porque a gente vai removendo os obstáculos encontrando os meios hábeis de produzir as transformações então aí nós olhamos a segunda sabedoria do Buda Ratna Zambhava dos cinco de Anibudas o segundo correspondente a cor amarela aqui a gente tem um projeto nessa sala que não aconteceu ainda eu ia pedir para o Petri de novo para ver se a gente faz foi na época do Ed que a gente já estava trabalhando aqui mas aqui nessa época a gente não conseguiu que é colocar os olhos do Buda em cada uma dessas janelas retangulares aqui em cima que corresponde aos vários Budas a gente completa mandala aqui isso aqui é uma coisa linda aí nas janelas a gente pode colocar nas janelas quadradas pode botar os implementos correspondentes aos Budas de cada uma dessas isso não é muito difícil porque é um decalco ele quando a gente olha a janela parece que o vidro foi jateado mas na verdade não foi jateado é um decalco que se coloca sobre a vida a gente está perto disso os Budas ainda vão vir para cá com aquele olhinho assim aí eles olham para dentro a gente olha do lado de fora também está iluminada a sala a gente vê o Buda lá assim não sei se vocês viram o Senhor dos Anéis tem um olho assim que olha tudo pois é mais ou menos manda um raio assim mas só que esse aqui é do bem do bem vamos complicar coisas então a gente fala errado o Buda faz assim ops foi a Tereza não fui eu foi ela é bom ter alguém assim para transferir tudo transferir peso assim caro aí Ratanasambhava parecida vamos supor nós temos essa visão essa capacidade de entender os outros dentro do mundo deles mas agora nós vamos praticar a sabedoria da igualdade a sabedoria da igualdade também já está descrita dentro da sabedoria do espelho uma capacidade de nós olharmos para o outro o outro nos interessa a gente não tem essa separação de pensar isso é com ele isso é comigo a gente olha isso e se interessa então a partir disso naturalmente junto com a sabedoria do espelho brota o talo interesse em ajudar aí brota compaixão amor alegria equanimidade e na sequência generosidade moralidade paz energia constante concentração sabedoria sabedoria então brota isso sabedoria do espelho aliás da igualdade se diz que a sabedoria da igualdade ela está ligada a cor amarela que essencialmente é o ouro é a riqueza isso é muito interessante isso é super interessante a gente pode até examinar isso sociologicamente assim então vamos supor num tempo isso eu vi essa descrição tem outras descrições mas eu vou tomar essa no tempo que os jesuítas estavam aqui pelo Rio Grande do Sul Paraguai Uruguai Argentina eles tiveram esse encontro com os guaranis especialmente guaranis e os charruas e os outros nessa região mas eram os guaranis especialmente e aí surgiram essas aldeias guaranis que eram reduções na verdade tinha uma igreja no centro tinha as casas todas eles começaram a trabalhar organizadamente se estruturaram como uma comunidade não sei se no Peru aconteceu isso acho que não no Peru foi uma outra coisa aconteceu também como? fizeram isso eles fizeram se vocês olham assim na Flórida uma mulher nos Estados Unidos está ali eles fizeram isso no Japão eles tentaram tentaram mas lá a coisa foi mais complicada eles encontraram um povo super organizado a história do cristianismo no Japão foi traumática porque eles tentaram colonizar os japoneses de repente eles tinham tinha um imperador do Japão de repente ele olhou assim e viu o que os portugueses estavam tentando fazer aí expulsou todos eles mandou todo mundo embora isso foi antes do imperador do Japão na época dos shoguns eram os senhores feudais mas aquilo era super estrutural uma sociedade budista refinada eles acolheram os outros de forma generosa mas de repente eles viram o que estava acontecendo uma noção colonialista como aconteceu com a China como aconteceu nesses lugares que ficaram enclaves como Hong Kong Macau e outros lugares assim ficaram enclaves mas então essa essa visão da sabedoria da igualdade aí os que eu estava me referindo a questão da riqueza aí nessas reduções jesuíticas eles tiveram uma experiência muito interessante porque quem trouxe o gado para essas regiões foram os portugueses os cristãos os padres os jesuítas trouxeram o gado não havia gado no Rio Grande do Sul eles trouxeram o gado e o gado proliferou mas o gado ele era considerado Tupan Baé eu acho muito interessante que ainda se guardou esse nome de Tupan Tupan Deus ou seja são coisas de Deus eles não eram de alguém mas todos se sentiam ricos por que aquilo era de todos e naturalmente ninguém se preocupava não tinha essa preocupação que surge na nossa sociedade que assim eu preciso ter isso para mim porque senão falta para minha família alguma coisa assim eles se sentiam assim geração após geração eu vi esse diálogo também de de nativos conversando com ocidentais justamente sobre esse ponto os ocidentais tem a sensação de que eles tem que acumular pessoalmente para ter alguma segurança os nativos pensam a natureza cuidou de mim vai cuidar dos meus filhos eu vou me preocupar por que então essa despreocupação ela vem da compreensão do Buda Ratna Zambhava vem uma riqueza uma riqueza essa riqueza ela vai ao ponto da despreocupação por que pense a água está aí as terras estão aí o gado está aí as coisas estão todas aí está faltando o que mesmo eu vou pensar que eu preciso guardar aquele gado para mim aquela vaca para mim senão vai faltar isso é tipicamente de demonifamento mente de demonifamento agora quando nós olhamos de forma ampla o problema está onde então nesse momento é como se os demonifamentos tivessem seccionado o planeta inteiro não tem não pode nem mesmo se tu ficar mal sentar numa calçada vem alguém e vai dizer olha vamos circulando não tem lugar não tem lugar nenhum que tu possa ficar sem pagar um tanto mas houve o tempo de Tupan Baia houve esse tempo e tudo era amplo é uma mente é uma mente que opera com isso então vocês olhem as coisas de Tupan elas não são paradas elas estão sempre se ampliando generosamente os frutos vem as folhas vem a água vem tudo vem abundantemente constantemente mas nós nos apropriamos e passamos por essa doença então isso é a perda da lucidez com respeito ao Buda Akishoda ali eu desculpa Buda Ratna Zambhava então nesse momento nós empobrecemos agora vocês olhem vem sempre os paulistas o problema aí vem os paulistas os gaúchos aqui trombam com os argentinos e com os paulistas aí vem os paulistas como os aqueles que vêm aprisionando os índios cercando essas aldeias onde eles tocavam instrumentos de corda eles tinham eles tinham uma sofisticação de vida assim eles aprendiam o canto o canto devocional cristão eles tinham vozes afinadas coros de criança eles tocavam violino tocavam órgãos tocavam esses vários instrumentos agora imagina quanto é que vale um escravo índio que sabe que está super domesticado que sabe ler e escrever quanto é que vale ele pelo aspecto étnico ele é um escravo prendo ele não tem problema nenhum aí vieram os paulistas amarraram os índios pelo pescoço mataram a metade e levaram os outros caminhando em direção a São Paulo aqui eles terminam destruindo tudo se estabelecem em fazendas muito grandes ainda assim essa fazenda grande que ele estabelece ela não é o planeta inteiro logo os nativos eram mais ricos eles tinham o planeta inteiro pode ter uma fazenda mas do lado de lá da cerca depois daquela montanha não é mais teu tem outra pessoa com muitas armas e muita gente para que tu não possa entrar ali é assim então esse fracionamento do mundo mesmo que as pessoas que chegaram e começaram o fracionamento parece que elas ficaram ricas elas empobreceram porque elas abandonaram Tupambaé assim aqui a gente fez a festa de Tupambaé aqui celebrou isso a gente proclamou independência não repercutiu assim muito mas está guardada então esse é um ponto super importante esse é o Buda Ratna Zambhava agora nós olhamos as pessoas cada um apegado a alguma coisa viu depois tu guarda a minha xícara porque essa aqui é minha ninguém pode usar isso não é apego isso eu já estou explicando aí nós guardamos essa coisa estreita estritamente de modo estreito aí vem o Buda e olha isso Buda Ratna Zambhava pode dizer as pessoas empobreceram elas ficaram miseráveis elas estão no reino dos seres famintos aí ele tem compaixão e tem amor por elas e tem alegria em ajudá-las e tem uma mente em todas as direções equânime ajudando desse modo aí ele manifesta generosidade moralidade paz energia constante concentração sabedoria eu acredito que todos nós temos essa sensação de desse Buda por exemplo nesses lugares onde a gente se estabelece que como nos próprios sabe a gente tem áreas que são de uso comum todo mundo usa o templo é uma área de uso comum muitas coisas de uso comum mesmo internet a gente vai usando aquilo esse é um exercício maravilhoso a gente se sente rico a gente se sente feliz assim então aí nós vamos andando depois a gente tem o Buda Amitaba cor vermelha direção oeste os templos eles estão todos organizados desse modo direção leste Akishobia aí nós temos direção sul Ratna Zambava direção oeste Amitaba direção norte Amogacite Amogacite Coro Verde no centro Vairocana aí quando o Rinpoche veio aqui a gente localizou o templo o Tiago do Rinpoche teve aqui a gente localizou o templo aí eu perguntei Rinpoche será que a gente não podia fazer uma artificialidade abrir a porta do templo para lá assim que está no meio dessas duas palmeiras aqui já tem aquele pátio todo aquilo é lugar natural assim a gente entra está nesse pátio aqui para abrir para cá tem aquela árvore na frente poxa me deu uma olhada eu pensei que eu não deveria nem pensar de novo sobre o assunto a gente posicionou aquilo bem direitinho ele fez uma recomendação adicional que eu não cumpri a recomendação a gente 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 não corte nada dessa árvore da frente mas a gente não conseguiu implantar o tempo sem cortar então vocês veem que tem a cicatriz da desobediência do Lamação a gente não conseguiu resolver vamos continuar rezando até que aquilo fecha vai indo é um carma quando abre a porta eu vejo o meu carma Lamação vindo mas aquele era um galhozão enorme que tinha por aqui na verdade não fui eu que cortei foi o Pedro que foi lá na verdade não foi ele não não foi o Pedro aí teve uma outra árvore aqui na ponta que a gente teve que tirar também se a gente não conseguia implantar o prédio não faz essa cara não me deixa pesado aqui é assim fazer o que né então aí surge então surge essa arquitetura assim um ponto bem aí vem o Buda Mitaba cor vermelha direção o oeste então Buda Mitaba ele corresponde a sabedoria discriminativa então sabedoria discriminativa é tudo aquilo que diz respeito é o que nós estamos falando o tempo todo aqui a gente está usando uma abordagem que diz respeito a compreensão das coisas a gente poderia dizer assim as quatro nobres verdades o nobre caminho de oito passos a roda da vida seis reinos doze aulas de ordinação dependente tudo isso corresponde a sabedoria discriminativa todo o caminho gradual todos os ensinamentos dos Budas sabedoria discriminativa a gente está sempre olhando uma coisa distinguindo de outro e avançando e compreendendo agora num sentido mais profundo a sabedoria discriminativa não é esse conjunto de ensinamentos é a mente que gera o conjunto de ensinamentos isso é super profundo isso é super importante num sentido ainda mais profundo essa mente que gera esse ensinamento ela é a mente da vacuidade luminosa ela é a natureza primordial é o silêncio primordial vivo e o silêncio primordial vivo ele tem a capacidade cognitiva ele é capaz de gerar uma sabedoria a sabedoria ela é convergente diferentes Budas diferentes mestres todos eles convergem para essa visão por quê? porque todos eles sentam no silêncio sem condicionantes e olham as coisas quando eles olham as coisas eles veem as coisas como elas são aí quando eles descrevem eles descrevem igual por quê? porque eles também sentaram e viram do mesmo modo então isso é o olho do Buda Amitaba que vai estar do lado de cá assim o olho do Buda Amitaba aí com o tempo nós vamos fazer um estrado a pessoa senta atrás do olho do Buda e olha para fora assim o treinamento aí atinge a iluminação provavelmente então esse esse é um ponto assim aí nós olhamos com o olho do Buda Amitaba agora o olho do Buda Amitaba não é separado do olho do Buda Akshobha nem do Buda Hathanasambhal agora tem essa qualidade de discernimento sabedoria discriminativa ele olha e ultrapassa é Rigpa essa capacidade de ver além da aparência e disso brota uma compreensão profunda das dificuldades dos seres humanos aí novamente brota compaixão e amor brota o talo alegria conimidade generosidade moralidade paz energia constante concentração e sabedoria aí brota as seis perfeições então se vocês olharem atrás de cada um desses Budas tem todas essas qualidades operando nós estamos descrevendo a mente de Guru Rinpoche aí quando vocês olham os ensinamentos de Guru Rinpoche vejam como ele tem as cinco sabedoria ele manifesta isso aí nós podemos aprender isso pelas costas em vez de aprender o que que brota nós aprendemos tentamos copiar essa mente e isso é Guru Yogan copiar a mente então como eu estava aqui descrevendo a gente pode estudar os doze elos da originação dependente os doze eslabones de la oreja independente doze eslabones não diga isso que eles vão ficar tristes mas eslabones eslabones é alguma coisa complicada né a língua dá uma três giros dentro da boca eslabones então os doze eslabones da origem dependente ou seja atingir a iluminação em espanhol é mais difícil um pouco a prisão em português é mais curta elo é mais curta mas aí nós olhamos isso e a gente vê que esse conjunto todo de ensinamentos é super refinado mas mais importante do que isso é a mente que gera isso então Guru Yoga não é copiar os ensinamentos todos mas é gerar a mente que vê isso esse aqui é o ponto esse é Guru Yoga então nós estamos aqui olhando não só o que brota dos Budas mas especialmente a mente que gera aquilo agora se vocês vão olhar com cuidado a mente que gera isso ela vem do silêncio que é a mente do Buda primordial por isso que nós vamos dizer que o Buda primordial emana os outros Budas que então emanam as bênçãos quando nós encontramos os estudos tradicionais os Shedras eles estão trabalhando nas palavras que brotaram do Buda Amitabha estão trabalhando refinando traduzindo codificando estruturando as palavras que vieram do Buda eventualmente as pessoas entram por esse caminho estudam por um tempo e a mente deles brilha é muito comum os mestres pegarem essas pessoas e colocarem para meditar ou seja para praticar Guru Yoga porque eles já despertaram a Guru Yoga aí nesse momento é como se o próprio estudo fosse em vez de ajudar ele fosse atrapalhar um pouco porque o estudo é muito extenso é muito longo e a gente anda muito mais rápido se olhar com o olho de Guru Yoga e roubar a mente ou aceitar a doação da mente que o mestre está oferecendo enfim acolher essa generosidade vocês vão perceber que realmente os mestres estão sempre oferecendo a mente que gera isso e nós pegamos as palavras o conjunto de palavras são sempre métodos de oferecer a mente sempre assim mas a gente pega os métodos traduz os métodos compara uns com os outros e traduz em diferentes línguas e vai olhando aquilo e vai publicando e vai escrevendo e vai guardando e vai empilhando e vai fazendo aquilo tudo como se fosse um super trabalho esse é um trabalho importante mas muito mais importante é copiar ou utilizar a mente sutil que está ali quando nós guardamos os textos todos e nós nos apropriamos desses textos tem um momento que a gente morre quando nós morremos os textos se apagam mas se nós estamos conectados à mente que gera o ensinamento essa mente não morre essa mente não morre as mentes de sabedoria não morrem então o gurinho poxa está vivo porque ele é a manifestação das mentes de sabedoria então nós temos aí o Buda Mitaba na sequência o Buda Amogacid em direção em direção norte o Buda Amogacid ele é a sabedoria da causalidade isso é super importante também então a sabedoria da causalidade corresponde a 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 corresponde a essa capacidade de em primeiro lugar não fazer ações que vão produzir complicações segundo lugar fazer ações que vão produzir bons resultados a capacidade de entender se as ações vão resultar de uma forma positiva ou negativa aí vem também então nesse momento vocês podem encontrar vinaya todas as regras monásticas todas as regras de comportamento são um aspecto externo disso então o Buda uma vez que as pessoas não entendem não acessam o software aí o Buda imprime as regras de mesmo modo se a gente acessa a sabedoria não precisa ter tudo porque a sabedoria brota a gente tem a mente que gera a sabedoria mas aqui se eu não tenho a mente que entende eu vou me pautar pelas regras então é natural isso aí nós também vamos entender os danos que ocorrem a partir das coisas negativas que nós fazemos se a gente faz coisas negativas colhe problemas a gente vai estudando essas consequências todas que vão surgindo das coisas então nesse sentido tem uma conexão com a sabedoria discriminativa mas essencialmente aqui nós estamos olhando causalidade a gente faz uma coisa produz outra a estrutura do karma e a superação do karma também a gente vai estudar agora eu considero que o aspecto mais importante da sabedoria discriminativa é nós podermos escapar da própria causalidade escapar da causalidade significaria assim as coisas são feitas sobre nós nós não precisamos da sequência a gente absorve aquilo é como uma bola que pica num bate num solo rígido um cimento ela volta né mas se ela cair numa numa terra rafofa ela já não já não salta então nós temos essa capacidade de absorver a negatividade todos nós temos então isso é super importante a gente pode trabalhar isso em todas as relações né quem tem filho pequeno sabe disso as crianças estão berrando pode pegar eles eles berram a gente treme a gente pode praticar a estabilidade em meio daquilo assim aí de repente eles destrancam né então isso é super importante a gente poder ver a negatividade a perturbação ocorrendo e nós não nos perturbamos mais do que isso a perturbação vem e nós beneficiamos o agente da perturbação o que seria um atestado de loucura para qualquer lugar minimamente sério então quando nós estamos na sabedoria usual de samsara autocentrados buscando proteger coisas e nos livrarmos de outras coisas e acumular coisas e poder etc qualquer ser que vem e balance aquilo nós vamos lutar contra e a gente vai eventualmente tem até legislação que protege ações agressivas que a gente possa fazer em tempos atrás tinha legítima defesa acho que as pessoas ainda falam nisso mas tinha legítima defesa da honra agora os gaúchos estão meio assim já não podem mais se valer disso legítima defesa da honra pensa aquilo que era um tempo de respeito agora agora tem nesse momento existe muitos países onde essas coisas funcionam ainda existem regiões onde as pessoas têm códigos meio malucos com respeito a isso então a causalidade inclui especialmente essa capacidade nossa de quando as coisas desavam sobre nós nós podemos absorver e beneficiar a gente aí do mesmo modo brota compaixão amor alegria equanimidade generosidade moralidade paz energia constante concentração e sabedoria eu posso fazer isso por regra melhor fazer por lucidez do mesmo modo buda buda mitaba sabedoria discriminativa eu posso fazer aquilo porque eu estudei melhor fazer por lucidez eu posso trabalhar igualdade também porque alguém me ensinou melhor é por lucidez e assim por diante um por um e quando é por lucidez isso é guru yoga guru yoga com guru rinpoche tem um outro exemplo que por vezes eu uso que é porque as vezes a gente não entende bem como que isso funciona a gente pensa que alguém que funcione desse jeito vai morrer rápido porque num mundo competitivo louco aquilo não vai funcionar por exemplo há essa possibilidade de a gente contemplar o funcionamento dos órgãos dentro do próprio corpo eu gosto de lembrar que os rins eles eles pegam as toxinas do sangue eles são envenenados pelo sangue e o que eles vão fazer em vez deles se livrarem daquilo eles pegam a toxina pegam a toxina excretam eles limpam o corpo eu acredito que isso é uma condição de bodhichitta se manifestando no corpo o fígado mesma coisa ele filtra o baço também está ali filtrando cada um faz aquilo de um certo jeito se um órgão como por exemplo o fígado entra em colapso o rim fica sobrecarregado porque ele vai tirar o que tiver é assim então quando um órgão tem alguma coisa os outros dão um jeito de fazer manter aquilo funcionando essa função tem que ocorrer essa função de purificação caso contrário a pessoa morre então é muito interessante agora num tempo de artificialidade a pessoa vai fazer uma cirurgia de repente conecta a pessoa numa máquina que então purifica é a mesma função é a mesma coisa só que é um processo sofisticado tem uma mente mais ampla do que a própria mente daquele corpo que entende aquilo cria uma coisa fora do próprio corpo para fazer uma função que o corpo não está podendo fazer num aspecto sutil é a mesma coisa e o Buda é a Mogacid que está filtrando aquela negatividade através de uma mente ampla ele está fazendo isso aquela função ela não precisa ficar nem dentro do corpo ela pode ser uma coisa mais ampla nas nossas relações é muito importante que a gente tenha essa habilidade no lugar onde a gente esteja não é necessário que todos tenham essa habilidade mas alguns precisariam ter alguns precisam ter essa habilidade específica de retirar do fluxo do ambiente as negatividades que estão girando isso é super importante e se a diferença entre as coisas funcionarem em algum lugar ou não é necessário ter essas pessoas que tenham essa capacidade a gente pode pensar essa pessoa vai morrer rápido mas não na verdade a pessoa ela 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 cresce ao exercer essa função é muito impressionante isso e e depois vem o Buda vai rocana cor branca ao centro como vocês vejam a gente pode desenvolver a sabedoria do espelho sabedoria da igualdade sabedoria discriminativa sabedoria da causalidade mas todas essas sabedorias elas são consideradas portas de acesso para a sabedoria de Dharmata sabedoria de Dharmata é como se fosse a sabedoria do Buda primordial ela corresponde a compreensão de como que a realidade das coisas é como que ela é constituída por esse tecido que é o tecido da natureza primordial a energia primordial que produz então isso é como se fosse o exercício da superação de avídia a compreensão da mente além de avídia quando a gente entende isso a gente vê que cada um dos outros é uma manifestação disso então Guru Rinpoche é isso vocês imaginem Guru Rinpoche é a mente ampla como o céu para o canal no contato com as pessoas ele vai manifestar a sabedoria do espelho sabedoria da igualdade sabedoria discriminativa sabedoria da causalidade é isso todos os Budas são isso enquanto método surge dois outros Budas que também são formas de manifestação de de Guru Rinpoche afinal de todos os Budas um deles é Cherezig ou seja capacidade de ouvir os sons do mundo capacidade de acessar as complicações do mundo e gerar compaixão e amor fazer brotar o talo e os meios hábeis essa capacidade viva de se interessar pelas coisas do mesmo modo a gente poderia dizer até os ensinamentos de Cherezig que aí dizem respeito a várias coisas mas a gente não precisa a gente pode pegar os ensinamentos mas quem pega os ensinamentos pode não pegar o coração ou seja a mente daquilo melhor ainda é pegar essa mente vocês podem fazer as sadanas de Cherezig e não manifestar a mente de Cherezig o que é doloroso a gente pode ficar ocupado em fazer oferendas em fazer estudos e outras coisas e não conseguir capturar a mente de Cherezig o ponto é Guryoga ou seja a mente e Vajrasatva então Vajrasatva corresponde a uma uma habilidade também de Cherezig ou seja não tem caso perdido não tem situação que não dê para utilizar aquilo mesmo como está aquela configuração mesmo como um ponto de ultrapassar os obstáculos os obstáculos eles podem vir do jeito que vierem então a partir quando nós aprofundamos sobre a natureza da realidade daquilo mesmo que está se manifestando termina surgindo o meio hábil de integrar aquilo e reconhecer a natureza primordial manifestando aquilo tudo é como alguém que sofre uma grande derrota a gente pega a grande derrota e transforma na iluminação da pessoa isso é Vajrasatva a primeira coisa que a gente já pode pensar assim a pessoa teve uma grande derrota ninguém tem derrota se não tiver dentro de um âmbito de vitória e derrota os âmbitos de vitória e derrota dizem respeitar jogos e identidades então quando a pessoa tem uma grande derrota maravilhoso porque o jogo acabou se for uma derrota mais ou menos o jogo não acaba se for uma grande derrota o jogo explodiu além do mais quando a pessoa tem uma grande derrota ela tem uma outra vantagem quando a derrota é realmente grande a identidade dela se quebra porque as pessoas em volta tinham a imagem da pessoa agora a pessoa teve uma grande derrota aquela imagem se quebrou toda a pessoa se livra dos outros os outros correspondem a olhos inteligentes que te constroem sempre do mesmo modo condicionado e limitado então a gente quebra aquilo quebrou aquilo é um momento um momento realmente importante uma grande derrota eu sugiro que vocês tenham grandes derrotas eu aspiro fortemente a gente também tem outros caminhos não precisa entrar pelas derrotas a gente também pode ter grandes vitórias ou qualquer coisa em qualquer momento a gente pode parar eu sugiro que vocês não tenham grandes derrotas que vocês tenham vitórias progressivas mas que isso sirva para estabilizar e gerar uma lucidez maior mas de qualquer maneira eu estava tomando esse exemplo da derrota porque é um exemplo limite é um lugar difícil da gente trabalhar mas a gente pode pegar a derrota como uma vantagem eu estava vendo tem um uma entrevista da monja coen no youtube onde ela é entrevistada pelo Jô Soares eu recomendo muito interessante agora estou aqui recomendo eu acho que não é meio complicado eu gosto de ver meus amigos lá mas eu a monja coenha foi interessante mas bonita a forma como ela respondeu maravilhoso eles ficaram todos encantados o Jô ficou encantado com ela foi muito lindo então ela contando as adversidades que ela passou também adversidades complicadas e o Jô é um perigo ele dizendo e você foi você foi presa por quê? o que você levava? LSD é porque na época era assim eu imaginava a gente toma isso e a mente se amplia e a gente vê muitas coisas e assim a gente ultrapassa o sofrimento e ajuda as pessoas a ultrapassar o sofrimento muito bonita assim essa forma ela foi presa ela ficou vários meses presa ela conheceu muitas pessoas dentro da prisão foi um momento interessante como que a pessoa pega uma grande derrota uma grande complicação complicação pesada e transforma isso em uma coisa favorável muito interessante um exemplo ela é tranquila serena falando disso às vezes essa derrota não é num jogo mas pode ter algum problema também de saúde alguma coisa que a pessoa chega num ponto já que não muda aí tem alguma coisa que transforma também muda e as doenças com certeza e tem aquelas derrotas inevitáveis ou seja a pessoa vai morrer numa certa hora os tibetanos gostam muito desse tema dos problemas eu já prefiro fazer um voto de não entrar pelos problemas andar promovendo as coisas favoráveis pra mim o ponto central é a terra pura ou seja como que a gente organiza as coisas pra andar melhor e dentro disso a gente aproveita as coisas melhores mais estáveis aproveita os ensinamentos no meio de uma grande complicação se aproximando da morte eu não consigo aproveitar os ensinamentos a não ser que eles já estejam internalizados é difícil de agora então eu vou estudar agora eu vou praticar não dá mais passou o tempo então nas crises as crises são um bom momento da gente amadurecer o que aprendeu mas não é mais o momento de aprender o SEB como um todo opera nesse sentido nós estamos andando em direção à terra pura nós estamos organizando o samsara com escola com sistema de produção com forma de viver melhorando a saúde nós estamos trabalhando nisso andando de bicicleta reduzindo o impacto reduzindo a pegada e nós vamos indo ou tentando ou aspirando isso então nós temos essa visão a gente vai indo a gente não progride na velocidade que a gente imagina a gente sempre progride um pouco mais rápido é incrível assim porque a gente faz algumas aspirações vamos andar e obter isso aquilo não anda muito bem mas tem outras áreas que andam muito melhor na média tudo anda muito mais rápido do que a gente pode imaginar eu também evito trabalhar com planos porque aí vem esse outro aspecto de guru yoga quando as terras puras se estabelecem as mandalas vão se estabelecendo a gente vai ultrapassando essa noção de um centro a gente vai trabalhando a mandala inteira ela pensa eu gosto muito de ver as imagens que vem nas mentes das pessoas as pessoas tem muito boas ideias elas pensam muito melhor então se a gente simplesmente coleta as boas ideias que vão surgindo e ajuda a promover as boas iniciativas isso já é extraordinário então tem muitos pensamentos que brotam na sangue eu gostaria de ajudar promover essas boas coisas assim que aparecem nos vários lugares e a gente coletivamente pode fazer isso então essa mente coletiva é a mente de guru yoga isso enfim é a sangue então quando a sangue pensa é uma boa coisa eu acho isso realmente notável assim extraordinário essa capacidade da sangue tem de também acessar parcialmente por exemplo cada uma das pessoas ela acessa um pouco guru yoga ela acessa um pouco uma sabedoria e outra mas quando ela acessa o olho brilha ela vem pra sangue e diz podemos isso podemos aquilo pode ser que no momento seguinte aquela luz desapareça mas aquela sabedoria era real ela brotou então a sangue como um todo ela se imanta por esses múltiplos pensamentos de guru ripoxe que vão surgindo de forma coletiva isso é maravilhoso aí nós vamos andando então a sangue ela literalmente é o buda por exemplo é difícil vocês chegarem aqui no meio da sangue e dizerem eu estou pensando fazer uma churrascaria em não sei aonde quem me ajuda vai ficar estranho assim né mas a pessoa chega eu queria ter um grupo de prática em tal lugar todo mundo vem que bom então a sangue é um lugar assim ela em si mesmo ainda que não tenha uma regra ela fica imantada pelas cinco sabedorias mais baixo versato e tênese se a gente disser olha vamos depor o governo e vamos matar isso e vamos implantar isso uau que loucura é essa mas se a gente disser não agora nós vamos tomar as boas iniciativas e fazer isso andar para cá para lá aí tem força isso é terra pura terra pura é esse encontro dessas iniciativas especialmente a capacidade que surge de nós gerarmos visões positivas e termos um foro onde as visões positivas podem eventualmente se encaminhar e funcionar a escola é um exemplo disso ela funciona por causa das visões positivas ela é uma dádiva de terra pura porque a escola ela não teria pela força dos pais ela não teria como andar então aquilo vai funcionando assim magicamente então os vários lugares vão surgindo magicamente por essa inteligência que eclode aqui ali e dentro da sangue essa inteligência se arruma ela ganha uma afeição coletiva positiva as terras puras vão se estabelecendo a gente está nesse tempo extraordinário dessas construções eu considero um tempo extraordinário porque se vocês olharem 10 anos para trás ou 20 anos para trás não tinha nem sonho na época que eu surgir entre as coisas que marcava assim o coração e eu ainda tenho um pouquinho de sensibilidade é o fato de que eu pratiquei muito tempo sozinho muito tempo sem sangue daí eu olhava assim eu não vi ninguém isso é um processo parado se imaginou parado em algum lugar depois de meditar eu pensava onde é que tem alguém que possa estabelecer conexão aí um dia eu fui a São Paulo procurar eu tinha endereços alguns endereços eu encontrei ali a Diskin que estava vindo da da de Darançá eu tinha encontrado da Lailana então foi assim eu encontrei o Lincoln Berkeley que tinha uma conexão com o tronco mas eram pessoas iniciando o Lincoln Berkeley na sala da casa dele com umas almofadas na época nós já fazíamos retiros aqui já tínhamos local fazíamos retiros longos já tinha uma série de coisas quase nós não éramos sozinhos porque a gente tinha uma imagem de Tokudasan por exemplo a gente sabia o que Tokudasan fazia mais ou menos ele nos inspirou pelo exemplo dele longínquo a gente não conhecia ele um ou outro conhecia ele aí tinha o reverendo Xingu que tinha tido um AVC ele estava vivo ainda ele estava muito mal era assim aí tinha o magnetismo do reverendo Xingu pelos ensinamentos que ele tinha dado e pessoas tinham ouvido aquilo nós tínhamos isso agora olhem o que nós temos hoje isso o que que é são 30 anos no máximo ou 25 anos atrás no ano de 89 que eu fui encontrar ali a disco em 88 então é esse tempo aí da Lailama veio em 92 aqui tempos mágicos para ouvir alguém eu fui a Nova York em 91 para ouvir ensinamento não tinha ensinamento não tinha nada agora vocês vejam nós temos vocês já olhem o Youtube também não existia não tinha e-mail nessa época o celular eu acho que estava começando eu lembro quando eu comprei o primeiro celular tinha uma fila enorme que dobrava a esquina eu precisava daquilo porque eu já viajava tinha muitas coisas aí quando eu cheguei na frente da pessoa a pessoa disse olha isso é caro acho que ele olhou para mim isso é caro eu digo não tudo bem tudo bem eu nem vou falar eu vou ter um negócio desse tamanho uma antena alô para fazer aquilo funcionar a gente ia comprar uma outra antena para amplificar o sinal em direção não sei onde mas ali eu falei com o Muriel Maroshi que estava no Japão onde de repente ele telefonou para mim alô alô nós estávamos comunicando ele estava no Japão aí o Bodhisattva funcionou não tinha torpedo aquilo era não tinha tela é incrível aí quando eu comprei um celular pequeno quando eu vi o pessoal com o celular pequeno eu pensei isso não funciona o celular tem que ser desse tamanho tinha um apego ao meu celular eu vou mostrar para vocês ele está guardado aqui está no museu do Dharma ainda tenho ele tinha apego tinha uma bateria zona assim carregava aquilo uma hora depois acabou a bateria ele está sempre conectado na tomada um peso minha coluna sofreu parecia aqueles telefones de guerra sabe o ajudante de horas traz o telefone para o general alô isso bombardeia isso isso foi os Marcian que me convidaram foi outra generosidade semente dos budas na época eu estava conectado à comunidade do rodeio bonito eu tinha optado também quando eu voltei para Porto Alegre para viver de uma forma muito simples eu estava vivendo com um terço do meu salário para poder ter tempo livre para me mover então não tinha como ir a São Paulo o Rio de Janeiro é longe uma viagem aquilo era tudo caro na verdade eu fui de ônibus mas os Marcian me convidaram então eles pagaram essas passagens eles pagaram as passagens e a inscrição tudo por correio eu vivia com um monte de selos no bolso já sabia o preço da coisa botava a caixa do correio conheci as caixas de correio por todo lugar e andando então é isso mas essa inteligência coletiva é super importante isso é a Guru Yoga pessoal a Sanga é inseparável do Buda verdadeiramente porque a gente fala isso Sanga e o Buda é a mesma coisa mas a Sanga é o lugar onde a mente do Buda opera isso não é uma coisa que seja exclusiva do Budismo por exemplo no cristianismo se diz isso onde duas pessoas se reunirem meu nome eu estou dentro então isso é super importante isso é Sanga duas pessoas se reúnem com aquela mente eu estou manifestando aquela mente eu estou dentro é isso acho que no futuro nós vamos puxar Jesus Cristo para o Budismo eles estão levando o Dalai Lama para lá nós vamos puxando Jesus Cristo vamos dar um golpe maior vamos proclamar Jesus Cristo a Buda e desenvolver essa coisa com a com certeza já não tenho dúvida nenhuma além do mais o ensinamento de Jesus Cristo não é o ensinamento do Antigo Testamento você está com uma cara está até aqui enfim botou roupa hoje hoje não queria botar roupa estava com calor mas meu pai não vai dar cola aqui não vocês já estão muito grandões eu não consigo olhar mais o pessoal cresceu coisa danada então tá então nós vamos se tem alguma pergunta se tem alguma pergunta ainda e aí se é assim resumindo a gente olhou o caminho rápido olhamos o caminho intermediário olhamos o caminho gradual e a gente olhou essas várias etapas a gente viu visão meditação e ação e vimos ação no mundo e fruição então o tema da fruição ele é realmente muito importante porque ele ele conecta a noção de mandala quando nós estamos na mandala tem uma fruição fruição significa a gente não precisa de uma disciplina para manter as ações a visão ela flui então nós temos que entrar nesse caminho de fruição eu acredito que nós estamos num portal nós estamos cruzando enquanto humanidade nós estamos cruzando esse portal isso me alegra muito e esse portal inclui também terra pura eu acredito que nós vamos agora gerar um veículo de terra pura um veículo ou seja nós temos a condição de melhorar o mundo melhorar as coisas e andar bem se nós observarmos um pouco para trás a gente vai ver que terra pura está sendo montada há mais tempo a gente foi melhorando medicina foi melhorando alimentação foi melhorando habitação saneamento melhorando essas coisas é uma inteligência coletiva se estabilizando se estabelecendo também para benefício dos seres e alcançando a possibilidade de melhorar pertence ao meu tempo meu tempo assim de criança de jovem ver muitas pessoas com polio pessoas aleijadas pessoas birolhas pessoas faltando olho cegas pessoas com variados problemas quando a gente olha hoje a gente já a gente vê aqui ou ali mas isso já é muito mais raro pessoas loucas andando pelas ruas gente completamente desvalida com animais pelas ruas eu lembro disso os dentes então aquilo é uma situação muito comum é no Brasil isso na Índia a gente vai encontrar isso então é muito impressionante essa mudança que houve então eu considero que isso é a mente de Tchelesik aí surge de uma forma coletiva essa mente e ela vai propiciando essas transformações então isso é terra pura aí tem um certo momento que a gente acorda isso é uma coisa possível a gente pode fazer um mundo melhor paradoxalmente as mentes ligadas a operação autocentrada como essa de se apropriar de alguma coisa pensando que vai enriquecer na verdade a pessoa empobrar-se é a mente que não consegue ver o Buda Radna Zambhava não consegue ver a igualdade essas mentes elas seguem também mas nesses tempos elas estão com problemas elas estão enfrentando dificuldades então é assim Lama eu posso fazer uma pergunta pode por favor na sabedoria Mogacid o senhor falou assim que em nossas relações isso é muito importante então retirar de dentro por exemplo do ambiente a negatividade que isso pode isso pode parecer isso pode parecer um enfraquecimento às vezes dentro de uma família a gente vê dois filhos andando bem e um irmão o terceiro filho portanto um irmão andando mal é como se a gente retornar a noção cristã é a parábola do filho pródigo é uma coisa assim ou seja vem alguém que está aprontando está fazendo tudo errado aí quando ele retorna aí os outros vão criticar meu pai está sendo frágil meu pai está sendo arrastado por aquilo ele está sendo levado pela negatividade não ele está usando a sabedoria de Mogacid ele está absorvendo a negatividade vai ajudar aquela pessoa vai ultrapassar aquilo mas quando os outros estão olhando de forma separativa a partir de identidades parece até mesmo que a gente está dando um privilégio para aquele que é justamente o pior então isso é uma incompreensão então nós precisamos naturalmente aquele que precisa mais tem que dar mais é uma coisa assim mas dentro de uma noção separativa as pessoas ficam contabilizando e isso é a sabedoria do mundo dos seres famintos eles ficam contabilizando é um esquecimento dessa inteligência maior que socorre a todos isso é por exemplo os rins eles eles retiram a negatividade eles estão retirando trabalhando diretamente nisso é que às vezes nós temos um impulso de sustentar a energia que está vindo de alguma coisa negativa e que nos alimenta então a gente pode estar vamos supor uma criança um jovem excessivamente conectado a jogos no computador e quando a gente vê isso ele tem provas ele está numa época que ele deveria fazer uma coisa ou outra a gente está vendo aquele problema mas a mente dele está se alimentando de um tipo de resultado de um processo que ele está engajado então ele se sente muito aflito se a gente vai lá e retira aquilo porque aquilo é a sustentação da energia daquela pessoa mas a sabedoria da ação irada inclui essa capacidade nossa de interromper aquilo que é um problema para o outro numa coisa extrema é como se tivesse uma criança brincando com uma panela de leite quente puxando uma toalha e a panela tem em cima da mesa aquilo é mortal mas a criança está brincando aí tu vai lá tira a criança dali ele berra esperneia mas a ação irada inclui a capacidade de fazer isso sem que o outro precise concordar então essa é uma ação protetora então a ação do Buda dos vários Budas pode ser uma ação irada também então nesse sentido vocês vão ver imagens pacíficas imagens iradas de todos os Budas aí nós temos essas ações que a ação irada a ação incrementadora a ação pacificadora e a ação de poder então a gente precisaria aprender isso também como manifestar essas várias ações em meio ao mundo por exemplo a ação de poder se estabelece no meio da sanga quando a gente está dentro da sanga a gente não tem a capacidade de fazer propostas inadequadas aquilo não repercute e a nossa mente não anda por ali essa ação de poder mas não é a ação de alguém que viu o que veio e estabeleceu uma regra é um poder natural depois tem a ação incrementadora a gente propicia coisas positivas a ação pacificadora a gente tranquiliza aquilo que é negativo tranquiliza as aflições e estabelece uma terra pura que as coisas podem andar melhor e a ação irada que eu já tinha descrito são essas quatro formas de ação elas são muito importantes então as vezes a gente vê casos assim de mães que tem filhos drogados ou que cometem algum crime e elas levam a força ou entregam para a polícia e assim a gente fica surpresa como aquela mãe teve tanta força para fazer isso e então seria essa essa ação essa ação mirada por exemplo a pessoa não quer botar roupa de manhã aí a mãe tem que exercer a ação irada é pôr roupa de verão no inverno começa a ficar gelada o nariz começa a correr aí depois tem que botar um casaco bem forte mas aí vem a mamãe e tem que botar uma roupa assim mesmo que a criança não queira agora mais uma pergunta desculpa é assim as mães parece que elas não sei da onde é que vem isso no caso que o senhor falou do filho pródigo né e a gente vê muito assim que a mãe desde sempre ela protegeu aquele filho que não ajuda que não faz nada por ela que abandona ela que tem ações negativas com ela né é bem isso eu acho que é difícil para os irmãos entenderem que cada um necessita algo diferente é difícil porque surge uma sensação de justiça nisso mas é importante que seja seja assim por exemplo que dentro de uma família surge uma sanga que é a família né aí quando tem um que não está bem todos se interessam por cuidar agora se aquele que tem que ser cuidado é uma tarefa do pai ou da mãe então os outros podem ficar com uma cara meio estranha mas é importante que todos intervenham de uma forma positiva né aí esse problema se resolve porque aí aquele que está ali ele também está sentindo que ele deve ajudar né mas quando a gente cria separatividades a gente termina acolhendo essas dificuldades só queria fazer um comentário que o o nome falou a respeito dessa auto-centradas que estariam se o senhor conhece de um eu acho que ele é biólogo evolucionista chamado Eduardo Wilson eu vi recentemente achei muito interessante que ele fala sobre seleção por grupo que seria uma espécie de contraposição da seleção natural do Darwin que os a frase que ele resume seria assim seres egoístas se saem melhor do que seres sociais mas grupos egoístas se saem pior do que grupos sociais que a gente teria uma tendência a evoluir por grupo e isso independe da ligação biológica é o estudo que ele está fazendo que não é porque é uma família biológica mas é por ser um grupo que está sustentando então ele estuda as abelhas as formigas os cupinhos e aí e aí vê que os homens esse é um ponto interessante mas quando a gente olha o aspecto interno os seres auto-centrados eles perdem assim de saída aquilo chega a dar pena de ver porque vamos supor que individualmente aparentemente eles tenham vitórias mas eles por serem auto-centrados eles só tem vitórias que digam respeito a ele mesmo enquanto que os outros seres que tem uma visão mais ampla eles se sentem vitoriosos em várias outras circunstâncias então eles a energia deles ela é sustentada enquanto que os outros eles ainda que eles tenham vitórias eles estão sempre muito estreitos é como se eles fossem seres famintos eles só tem vitórias eles são pouco alimentados eles só tem vitórias a partir deles mesmo e as vitórias deles exigem depois a sustentação daquilo é um problema verdadeiro enquanto que quando nós somos capazes de olhar de forma mais ampla nos sentir vitoriosos a partir dos outros também nós somos muito mais ricos essa noção de Tupambayá eu acho uma noção super importante não só as propriedades mas a gente ter essa capacidade de sentir feliz com os outros não só ver as propriedades de uma forma mais ampla mas olhar assim então acho que nós vamos fazer por favor lembra esse tema das quatro ações me parece interessante talvez fosse até um motivo para algum seminário um minicurso mas no caso por exemplo de um amigo que toma não é uma criança já é um adulto que toma em refúgio no cigarro e no álcool a ação de poder eu não tenho esse alcance talvez qual seria o tipo de ação indicada pela nomenclatura e que está adoecendo no caso a ação de poder ela sempre vai se exercer ela pode não estar dando uma virada mas um ponto muito importante a gente também não fala nisso como uma ação ela está mais ligada a ação de poder mesmo mas seria assim a gente teria que ter uma lucidez entendendo que a mente do outro não é aquilo a gente teria que entender que a mente do outro ela é livre e que a mente do outro pode se associar a outros tipos de inteligência e o caminho para ultrapassar o fumo pode não ser o caminho de ir contra o fumo ele pode ser simplesmente o caminho de estabelecer outras visões onde o que talvez não digo nem respeito ao fumo mas elas ao se estabelecerem elas ocupam nossa mente de uma forma tal que a gente termina fazendo essas transições isso significaria uma habilidade nossa de falar com os deuses internos no outro para usar uma linguagem mágica então a gente falaria com a gente ajudaria eles a conectar com outras mandalas onde naturalmente o fumo ele vai terminar desaparecendo se a gente olhar nós mesmos talvez não fume porque fez uma experiência e tosseu muito ela fumaceira não fez sentido nenhum mas talvez a gente não fume porque a gente também não está achando nada interessante não tem nenhuma conexão a nossa mente está andando por uma outra direção e não porque a gente é contra algo então talvez a gente não fume não porque a gente lutou contra o cigarro e venceu alguém que está fumando talvez não precise vencer aquilo ele pode simplesmente se dirigir a uma outra coisa e pronto o abandono muitas vezes ele não parece um abandono quando a gente sai de uma cidade vai para outra a gente não tem a sensação de que a gente está abandonando uma cidade a gente tem a sensação que a gente está indo estudar na universidade em São Paulo está indo para a USP e não que a gente está saindo de São José do Rio Preto por exemplo a gente tem a sensação de que está indo para a USP então a gente pode não ter a sensação que está abandonando o cigarro a gente simplesmente está indo para um outro lugar e esse outro lugar é um bom lugar hoje existe materiais muito interessantes ligados à saúde a gente poderia se a gente promover a saúde como um todo seja convidar ele para andar de bicicleta convidar ele para fazer outras coisas aí naturalmente ele vai cuidar por exemplo se a gente convida alguém para fazer esporte a pessoa vai mudar a alimentação com certeza e com aquela pança não dá aí o McDonald's daqui a pouco a gente não está lutando contra o cheeseburger o cheeseburger duplo o cheese egg e as outras o Big Mac a gente não precisa lutar contra isso mas a gente promove uma outra coisa o cheese salada que eu esqueci a gente não precisa ou cabritos a gente não precisa lutar contra isso a gente promove uma outra coisa a pessoa naturalmente ela vai cuidar cheese salada você conhece isso não me faça eu estou passando vergonha agora mas não sou eu isso é a mamãe com certeza não isso é o Pele às vezes eu recebo assim uma autorização porque uma vez o Pelegrini andou levando o Henrique lá para o cheese salada o cheese não sei bem o que né aí eu dei uma banca mas Pele nós estamos aqui na escola ensinando alimentação cuidando disso agora tu pega ele sem consultar o papai tu leva ele lá né assim aí volta e meia me consultam olha nós estamos pensando em tal lugar será que a gente pode levar o Henrique para comer o cheese? e o papai diz não mas ela aprendeu já não sei como ainda bem que ela não sabe dizer Coca-Cola né é isso ela não sabe mas diz assim suco verde ó é isso diz assim sanduíche de abacate isso ela não entende diz shoyu abacate com shoyu o sonho de consumo dela é é aveia com banana e pão integral com abacate e shoyu x salada ela nem conhece é isso e suco de laranja e suco de uva mas é isso então nós vamos fazer a dedicação sobre e e e e e e e e